Em nome de Jesus, Pai, toda obra do mal, Senhor, em nome de Jesus, nós determinamos a vitória Sobre o Teu povo, Pai, sobre a Tua igreja, ó meu Deus, todas as pessoas que confiaram, Senhor Jesus, neste trabalho Que vem do Teu coração de encontro ao coração da Tua igreja, Pai, neste momento, Senhor, que vá junto, Senhor Jesus Com este fogo, esta fumaça, vá subindo, Senhor Jesus, e Tu venhas, meu Deus, estar, Senhor Jesus, respondendo a oração do Teu povo O clamor de cada pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Vai queimando todo o mal, vai queimando toda a obra do inferno, toda a obra das trevas, meu Deus Nessas famílias, nestas casas, nestes lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus Nós unimos a nossa fé em oração, nós cremos, Senhor Jesus, na mudança, nós cremos na transformação E a partir de hoje, meu Deus, ah, Pai, já a nossa parte fizemos, a Tua parte, agora Tu estás fazendo, eu tenho a certeza Que a Tua mão está trabalhando em favor destas famílias Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai queimando, Senhor Vai queimando, vai queimando, vai queimando, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda tarnada, toda, Senhor Jesus, felicidade familiar, todo vício, todo espírito maligno e teu povo, Senhor. Vidas que te servem e que adoram, Senhor Jesus, na tua casa. Meu Deus, que colocaram a confiança, depositaram o coração ao dia um dia. Meu Deus, tu não é um homem para que luta, um filho do homem para se arrepender das tuas palavras. Meu Deus, e todo aquele que chega até ti, de maneira nenhuma, tu vai lançar agora. Glória a Deus, está na lua. Não vai, não vai, não vai, não vai, não é tempo perdido, não. Oh, meu Deus, venhamos tempo, nós estamos na tua presença. Glória! Aleluia, Senhor! Em nome de Jesus, venhamos tempo, Senhor Jesus, quando estamos na tua presença. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.